Tchuru, tumo Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Amar Amar Envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o amor Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no coração Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Um eclipse no final de um beijo Que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas porque não me entendi Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado Finjo que não ligo Pra não te perder Se calhar no rosto Vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Tenho medo que talvez Talvez descuda E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte Um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Merecer Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você É você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Merecer Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, eu juro todo o seu amor Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor O teu amor Chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia Noite e dia No meu coração Trouxe a luz Do nosso instante Mais bonito A escuridão A escuridão O teu olhar Me iluminava E minha estrela Guia O teu guiso Coisas por passado São alegres Quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Em cada solidão Em cada solidão Vencido Eu desejava Um reencontro Com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo Que eu deixei você Fui chorando De saudade Na escuridão O teu olhar Me iluminava E minha estrela Guia O teu riso Coisas por passado São alegres Quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Em cada solidão Vencida Eu desejava Um reencontro Com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Uh-uh A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Abri minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer livre pra voar Por ar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando ver Não tem volta Mesmo quando quis morrer De cima de você Você me fez falta Sei Não é questão De aceitar Se Não sou mais um A negar A gente não pode Entender Se a vida Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta Mas volta pra casa Abriu minha visão Um jeito do amor Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existem fronteiras Tem a presa Quando quer Não tem hora De chegar Não vai embora Não tem hora Não tem hora Não tem hora Não tem hora Hum Ser Não é questão De aceitar Sim Não sou mais um A negar A gente não pode Entender Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta pra casa Não sei Não é questão De aceitar Sim Não há nada Que eu possa fazer A gente não pode Impedir Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Nos vamos ao e-mail Segunda A gente não pode A gente não pode A gente não pode Se a vida Asa Se a vida